A CIDADE NO BRASIL De 1966, em uma manhã clara, pardais, revoando no prédio escolar da Escola Estudual Professor Leão Coelho de Almeida, eu estava sentada e minha mesa da diretoria admirava aqueles pássaros pardais, cantando, passeando ali no prédio. E eu me lembrei das lendas que existiam aqui em Pedrinópolis. Então, eu recordei que quando a usina era do peão, as lâmpadas eram muito apagadas. A gente tinha a felicidade de apreciar o luar. Teresa Solé e eu estávamos do lado de fora do prédio, enquanto funcionavam duas salas de aula, a Marlene e a Tutinha de Uberaba. Elas licenavam e nós ficávamos de fora, do lado de fora, observando o luar. Naquele momento, pelo vitrô, eu vi o céu cor de anil, aquelas matas verdejantes. Então, eu estava preparando para a Semana da Comunidade. Eu senti a necessidade de fazer um hino a Pedrinópolis. E passados os tempos, em 1976, chegou um senhor de Indianópolis aqui, músico. E ele compôs uma música em andante. E essa música me agradou. E daí surgiu o hino a Pedrinópolis, que foi aprovado pelo então prefeito municipal, Antônio Eustáquio de Resende. A Pedrinópolis, que foi aprovado pelo então prefeito municipal, Antônio Eustáquio de Resende. Eu nasci em 1917. 1917. Eu estou com 28 de abril de 1917. Eu estou interiando quase 100 anos. Passa quase uns 5 meses. 5 meses, né? 4 meses e um pouco, né? Passa 100 anos. Agora, se o Pedro Nobis aqui, quem é que deu o Pedro Nobis aqui, esse terreno para fazer o arraial? O Pedro Nobis aqui, o Pedro Nobis aqui, a Bíblia de Isacorca. Deu dois aqui. Aqui, para a gente, tinha, sensiliano. Essa fazenda aqui, vinha até que era na ponte do fundão aí. E aqui tem o nome de Cholos. Peixe que tinha muito preto, engano. Não tinha preto nenhum aqui, viu? Assim, o arraial aqui é quase tudo mesmo. No meu tempo, né? Agora, passado, eu não sei. E esse povo tinha um pouquinho de gente escrava, sabe? E acho que a avó ou a mãe deles tinha uma descendência de escravo. E esse Pedro Nobis foi criado desse tipo aí, que era Pedro Rodrigues. E os Criolos, os Criolos era assim. Você fala, onde é que você vai? Aí tinha os ranchos ali embaixo. Quem morava lá era os Criolos. Então, onde é que você vai? Eu vou lá nos Criolos. E ficou o nome dos Criolos, Criolos, Criolos. Até resolveram passar ele para Pedrinhoópolis. Naquele tempo, tinha as casas, ninguém tinha terreno. Isso era tudo da igreja, né? Depois passou a ser feitura, feitura de Santo Juliano. Depois virou cidade aqui, passou a ser cidade aqui. Aí todo mundo teve que arrematar os terrenos. Arremateu os meus aqui, tudo. A igreja, se fosse contar do começo, os homens aqui não é bater papo. Os homens aqui mais que trabalhou dentro da igreja, fui eu. Eu comecei a trabalhar dentro da igreja. Era o padre, o Dom Alexandre, que era... Comecei com ele. Ele mandava, uma vez por mês, um padre celebrar a missa. A igreja não tinha um banco, não tinha nada. Todo mundo assistia à missa, tudo de em pé. Aí um dia o Dom Alexandre veio aí e falou... Não vou mandar um padre vim aqui mais não, porque não tem um banco, não tem nada. Pode deixar que eu vou dar jeito nos bancos. O Constantino, o Bostão Fraga, tinha uma oficina ali onde é que é o Boré hoje, a farmácia. Falei, vou dar jeito nisso. Vou sair pedindo, vou fazer banco para a igreja. Fui de Apera lá no São Paulo Líbia. Agora você pensa, eu tinha visto uma árvore sequinha lá, grossa. Fui lá pedir, depois prontinho. Não, pode cortar, se for para a igreja pode cortar. O caminhão aqui não existia naquele tempo. Fui em São Paulo Líbia, tinha um somador para a Pública, eles falaram lá, tinha um caminhão para o chatóra e tinha a serraria. Fui lá, arrumei ele para buscar a tora. Um dia eu vou lá no Soloteiro, eu falei, Soloteiro, o Dom Alexandre não quer mandar a paz mais não, não tem banco, por causa não tem banco. Eu ganhei uma tora, já mandei serrar. Agora o senhor dá o dinheiro para pagar a serraria. Falei, não, o dinheiro é da igreja, vamos fazer. Fez 12 bancos. Lembrando também que o povo daqui é muito religioso. Desde a época de povoado, dos crioulos. Missas, os domingos. O padre, o cônigo Lázaro Noel Camargo, vinha celebrar a missa aqui aos domingos. Antes dele vinha o padre Panfilho de Romaria. A vida social era assim. Os que iam à missa, após a missa, ficavam conversando à porta da igreja. Aqui é divertido. De segunda a segunda, à noite, nós íamos, um dia ia dançar na casa, outro dia na outra. De segunda a segunda. Era bom demais, viu? Não é igual a noite, não. Tudo é colega, mas colega de verdade, viu? Nós aqui, no dia que nós resolvíamos sair, nós era uma meia dúzia, mas nós era bem arrumadinho, viu? Nós era controlado, porque naquela época a gente ainda tinha que falar e me cumprir, né? Então, quando era para sair, dia de sábado, que ia para caçar uma festa, já saía combinado lá com meu pai, minha mãe, olha, eu vou para tal lugar assim, assim. Mas meia-noite eu chego. Porque naquela época, hoje eles começam a meia-noite, nós já estávamos parando, já tínhamos dançado para a reviria. Ali, saía e ia, nós saía e chegávamos nesse cerrado aí, nós ficávamos escutando, para ver onde é que se escutava o som de uma viola ou uma sanfona. Nós era uns cinco, seis, é cinco. Nessa época nossa, tinha que combinar, mas hoje nós vamos fazer a farra? Vai. Qual é que não vai beber hoje? Tinha um que não bebia, nós era cinco. Os F10, tem uns outros que já foram embora daqui, vocês não sabem quem é. Então, nós não vai beber. E aquele que era o chefe, ninguém temava com ele, não. Era tudo, não brigava, não tinha nada disso, não. Mas nós saía. No domingo, ali onde é aquele trem hoje ali do Chico do Reis, ali você precisava ver aquela salinha lá desse tamanzinho, sábado, de tarde, domingo, de dia, as matinês, o pai do Chico ali, ele tocava a orquestra dele lá, e nós lá, mas tinha que entrar dois, três para dançar, os outros caras de fora. Não cabia nós lá dentro. Lá, eu estive por poucas vezes, mas fui lá. O que era frequente mesmo, era na casa do Bastião Rei, que era uma sala pequena de assoalho, mas todos sabem, quando não tinha baile em outros lugares, era lá o nosso ponto. E aí tinha uns bons sanfoneiros aqui na época, tinha Urias Mendes, tinha José Páscoa, tinha Joaquim Rodeiro, tinha, enfim, tinha outros mais, né? Então, não faltava essa animação. O que era Mal do Chico? A CIDADE NO BRASIL Corria no Pedrinópolis por intermédio de rego e o pessoal servia aquela água, atravessava de casa em casa e o pessoal atendia por aquela água. Depois é que veio a copasa. O Pedrinópolis começava um rego d'água lá no Carmelino, descia ali para o São Vicente, passava por aqui e saia aqui na Newton. Tinha um coqueiro no meio da rua aqui, chamava Rua do Coqueiro. A gente vinha do serviço, passava ali, encontrava nos regos d'água, que era esse carro de boi, atoladinho aí na rua. E as ruas eram de terra, como corria os regos d'água, até ali perto de Sebastião Reis, o carro atolava, precisava de colocar folha de bananeira para o carro passar, para o carro passar. Mas era boa a vida aqui, era quieta a cidade, um povo amigo. Era um tempo bom, tinha esse outro rego de cia, atravessava aqui no Sudertude, saia lá no João Luzia, ali no João Luzia tinha um pezão de guapeva. A estrada passava, fazia aqueles dois pau de lá, o de cá para o rego, passava no meio para os carros de boi, no outro lado dentro do rego. A gente ia para lá chupar a guapeva, porque aquilo é cascado na água. A cidade tinha buracão na rua, era aquele buracão, se a gente fosse andar, caía, não tinha luz, as luzes eram, você olhava aqueles pauzinhos tortinhos assim, olhava lá para o Rio, porque ele era um tomatinho. Aí a gente olhava assim, falava assim, que luz ruim, ninguém tinha geladeira, porque não dava para tocar geladeira, ninguém tinha televisão. A luz era fraquíssima, precisava para costurar de novo, eu costurava, então tinha que ter luz acesa ou então polanta de vela muito alta para poder enxergar as coisas. Era uma luz muito ruim. O dia que ele sentia a luz, né, porque a luz era da usina, não tinha pilha nem nada, que era o rádio que a gente ouvia. Era só isso, quando a gente ouvia o rádio, é pouquinho prazo que o Japão começou a escurecer que ligava a usina. E nós aproveitávamos para o rádio. Ele deitava cedo demais, nós tínhamos que desligar o rádio. Não ouvia rádio com nada, né. O que eu me lembro muito bem é do soliotério da luzinha dela, eu ainda lembro da luzinha dela, que ainda tinha ela aqui ainda, que é sentado no alpenda, que sempre teve um alpenda aqui, ele sentado ali, falando assim, vim fazer a coleta da luz, soliotério. Meu pai é que fornecia energia aqui no Pedrinho, forneceu por determinados anos. Depois é que veio a usina, a usina do peão. Então teve essa transformação. O meu pai cedeu, por quê? Porque ele não quis ampliar. Ele foi pra ampliar a usina e tomou prejuízo. Ele tomou prejuízo. Ele fez uma empreitada, fez uma empreitada pra uma pessoa e essa pessoa pegou o dinheiro e não construiu a usina. Então aí é que veio a usina do peão. Depois da usina do peão que transformou na CEMIG. 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 Em 1920, foi fundada a primeira escola no Raial dos Criolhos, situada no fundo do barracão do Sr. Espejorino, a rua Cedina Ferreira. A construção era de pau a pique, rebocado de barro e telhado de capim e piso de chão. No local funcionava apenas uma sala de aula, onde os alunos escreviam na parede com pedaços de pedras assentados em caixotes. Estudava apenas uma hora por dia. As escolas eram de trilho, os meninos iam no trilho, trilho de terra, entre os ramos, molhando a roupa pra ir pra escolinha. Vinham a pé, vinham a cavalo, para as aulas. Não tem esse conforto de hoje de ir vã, vã, ônibus, buscar alunos nas fazendas. Foi alugada uma sala de aula, onde é a casa do Nenê Teodoro. Ali era uma casa dos Criolhos, do Nana. Ali tinha um conduzinho que parecia que era uma venda antiga. Mas como acabou com a venda, arrumaram pra lá, pra nós selecionarmos uma sala lá. A escola funcionou por muito e muitos anos. Assim, o Orrael cresceu, habitantes passaram a ser de distrito de Santa Juliana. O prefeito Sojavas Carneiro de Oliveira, mais a dona Elza Vieira de Toleso, construíram um prédio em três salas na esquina da Praça São Sebastião, onde foram abertas as matricas de primeira e segunda série. A escola era de parede de adobro, o sualho de tábua, o quadro de tábua, e era movimentar, era muita gente, o páscoo, assim, era tudo de barro. Quando nós estudávamos a escola ali, onde é que era o hospital, naquela época ninguém levava merenda, não existia levar merenda pra escola. Ia todo mundo descasso, com uma campanguinha de um lado, com os cadernos. Chegava lá do recreio, e os professores liberavam, ia lá no curral da Don Cidina tomar água, e ia lá no curral da Dona Elin, que era do regão d'água, né? O de cima, abastecia a parte de cima. E eu vinha ali do lado do cumpadre Zezé, ali do João e Bezerra, abastecia a parte de baixo. E depois que ficamos, fomos pra escola, claro, tivemos o Dom Tutinho, a Dona Geni, a Dona Terezinha, a Dona Elza, a Eterna, professoras, e aí emociona. Tudo era professor boa, tudo, professora boa, e que os moleques eram corrigidos, não eram bagunçados, não eram nada, você não viu um moleque falar assim, bateu em fulano ou fez aquilo, não é igual as meninas de hoje. E os alunos gostavam das professoras, gostavam de mim, eu era muito enérgica, mas eles me amavam. Fizeram até uma canção pra mim, né? Eu usava um óculos de corrente, e até fizeram uma canção pra mim, lá vem a Dona Elza, toda exigente, com seus óculos de corrente, então é isso, é muito amor, muito amor mesmo. E as escolas, a gente ia pra escola, ia a turma de colegas, sempre na mesma escola, no início era bem difícil, porque era longe, a escola onde a gente estudava, era até, funcionava num rancho de folha, bem próximo aqui dos meninos do Brás Custódio, ali onde eles moram, era bem próximo, lá no alto ali. E depois, passaram o tempo aí, construíram a escola lá, na nossa série, onde era o meu pai, né? A escola José Oliveira, aí já facilitou mais pra todos que estudavam, né? Que tinha turma de criança que morava do outro lado do Ribeirão, do Fundão. Ainda vinha estudar, ah, nessa escola que eu tô falando no alto ali da... Ah, na época que eu já fui dar aula, assim, era difícil também, né? Porque naquela época não tinha água na escola, aí a escola era assim, eu como era professora, então eu era merendeira, eu era faxineira e era professora, então tinha que fazer de tudo. E naquela época às vezes tinha que levar água, para as crianças tomarem, tinha que levar água de fazer as faxinas da escola, aí já levava água de carroça, né? Improvisava os tambores e levava água. Eu prestei um concurso em Belo Horizonte, o único concurso de diretora que teve em Minas Gerais, ou talvez no Brasil. Prestei esse concurso lá e fui feliz porque estava com um curso recente, estava com a pedagogia, a supervisão, a administração, em dias, tirei nota muito boa e fui nomeada pelo governador do estado em caráter efetivo. Diretora da Escola Estadual Professor Leon Coelho de Almeida, em 1966. Música 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 Eu vou falar um resumo rapidamente sobre a ponte. Essa ponte aí, a ponte branca, ela teve, tinha o governador Benito Bladar, o governador de Minas Gerais, na época da ditadura do Benito Balabares. Então ele veio para dar uma ponte para Araguari e uma outra ponte para o Itu Itaba. Chegando em Araguari ia jogar pedra nele, por que não estava satisfeito com o governador. E aí, para Itumbiara, pela notícia, ia acontecer o mesmo Então o prefeito de Santa Juliana, que era até um dos abreus, que eu não lembro o nome agora Ele falou assim, Seabra, chamava Seabra, esse cidadão, que era o secretário de obras Vem aqui para Santa Juliana, que aqui você foi recebido com banda de musas e fogos E ele veio, e realmente foi recebido com banda de musas e fogos Mas na época, Peminoto dominava até Santa Juliana Porque a importância era tão grande aqui da riqueza de Penópolis Os que viviam aqui, os que eram donos das terras aqui Eram os abreus, o doutor Vigílio Abreu, não é esse Vigílio novo, não Era o pai, o avô desse Vigílio aí O avô desse Vigílio, que era o Vigílio Abreu, não comandava quase que no Araxá e aqui na região E o secretário veio almoçar aqui, fez um festão para ele lá na Fazenda Lagoinha Tem a casa lá até hoje, você faz patrimônio histórico para nós aqui, muito importante Então, na hora do almoço, ele falou ao prefeito, falou assim Mamãe, pede uma coisa importante aqui para o nosso povoado dos crioules Não era ainda distrito, era povoado Pede alguma coisa demais para a senhora ver o movimento do povo Vai lá e pede, mamãe Aí ela falou assim, você abra Ela falou, secretário, eu posso pedir ao senhor Alguma coisa para o povoado aqui dos crioules? Se pode, dona Fifina, pede que eu vou atender a senhora Eu queria que o senhor fizesse um cemitério lá Já está dado o cemitério, dona Fifina Aí, na hora que o prefeito, o filho dela, chamou ele Mamãe, a senhora pediu cemitério, cemitério, o povo faz, mamãe A senhora fica com dó do povo que passa aqui e vai para a Romaria Alguns até já morreram lá nas balsas E a senhora pede uma ponte, mamãe Ah, mas uma ponte muito grande Pede uma ponte, mamãe E aí ela contou a história das pontes lá de Araguari E ela falou, o secretário, eu queria mudar aquele pedido O que é que a senhora queria, dona Fifina, será que eu posso atender? Eu queria mudar Eu queria que o senhor fizesse uma ponte aqui no Rio Quebranzol Fizesse uma ponte aqui no Rio Quebranzol Porque o pessoal passa aqui, tem uma balsinha lá Já morreu pessoa, é muito difícil Vem muita gente de Araxá, da região Passa por aqui para ir a Romaria Na festa da Senhora da Abadia de Água Suja Na época era isso ou não Não chamava Romaria Na festa da Senhora da Abadia de Água Suja Não chamava Romaria ainda Chamava Água Suja A cidade onde tinha a Senhora da Abadia Então, ela disse, mas se eu der uma ponte para a senhora Eu tenho que dar uma para o coronel João Cândido lá em patrocínio É muito pesado isso para mim Dona Fifina Ela disse assim, o senhor veio para dar duas pontes Uma para Araguari, outra lá para Ituitaro Dá as duas pontes Ela disse, então, está dada as duas pontes Era igualzinhas as pontes Aqui de Pedrinopo, ia lá de Perdiz Que vai para patrocínio Então, eles ganharam as duas pontes E foi essa ponte branca Que serviu tantos e tantos e tantos anos Para passar a população nossa Para ir para lá e para cá E muita gente da região viria até a ponte branca Na emancipação de Pedrinópolis Meu esposo foi secretário da comissão Ele e eu saímos tirando retrato Tirando fotos do que existia Para escrever Para comprovar O que colocaríamos no projeto de emancipação de Pedrinópolis Tantas fábricas de farinha Tantas serralherias Tantas casas de comércio E saímos tirando retrato Tiramos 32 fotos E elas foram em anexo junto ao processo de emancipação E ele entregou pessoalmente ao governador do estado Na época, Magalhães Pinto Aí o papai, como tinha o caminhão A gente trabalhava O serviço aqui em Pedrinópolis era escasso O serviço que tinha era difícil Era lavoura, tocar lavoura, capinar Trabalhando para os outros, capinando Charatinha, foi uma pessoa que eu trabalhei muito com ele Quando ele tocava lavoura no Zé Rivalino Nós vimos uma turma de jovens Antônio Astaco trabalhou Antônio Astaco trabalhou de servente, pedreiro Eu trabalhei de servente, pedreiro Então tudo isso, graças a Deus Eu acho que mostra que a gente era mais ou menos trabalhador Então isso foi tudo Uma época difícil Para Pedrinópolis tinha seus filhos Eu tenho a impressão que Pedrinópolis tinha vontade de dar muita coisa para nós Mas era a condição que tinha Também valeu a pena passar por tudo isso Nós pusemos uma vendinha Meu marido foi comprando os mantimentos Porque tinha muita lavoura em volta da cidade Porque de primeira era assim Um pegava uma quarta de terreno do fazendeiro Preparava pra tábua Outro pegava o arqueiro Outro pegava a mesa Cada um Tinha muito morador, né? Mas tudo pobre E cada um pegava aquele tanto de terra Que ele dava conta De capinar, plantar Fazia mutirão Juntavam aqueles amigos Ia lá e capinava tudo Quando era o outro que estava apertado Não estava dando conta de capinar Que era sozinho Juntava, fazia mutirão Quando era de noite dançava Olha Eu e era de acabalo Ou de carroça Aqueles botequinhos Tudo pequenininho Tinha o jirico Que era vendeiro O tatão também é dos mais antigos E aí a gente ia Fazia as comprinhas Na carroça E E voltava Ziquinha Gularte Que era o farmacêutico Até Era meu padrinho Quantas vezes eu levei A marinha de a cavalo Lá pra consultar Quantas vezes Depois tinha uma casa de escola Ali embaixo A gente ia dançar lá À noite não tinha aula E fazia os batinês Nas casas Tinha um rapaz aí Que tocava sanfona Dia de domingo Ele ia tocar sanfona Nós íamos pra lá dançar Porque tonto de moça Começou com a fundação Essa fundação Era a Fundação Municipal de Saúde Que foi em 1974 Julho de 1974 Abriu essa fundação Então a gente tinha muita dificuldade Você não tinha assim Não tinha um carro Pra socorrer os doentes Quando a gente precisava Quem socorria Era o Alvin E o Antônio Eni Que levava doente pra fora Isso no governo Era o Rubens Quando começou a fundação Era o Rubens e o prefeito E foi muita dificuldade mesmo Naquele tempo As seringas eram fervidas No bolidor Você tinha seringa de vidro Com agulhas de metal Foi muito difícil Nós começamos lá em Pedra Nobre Em 1973 Esse mês de junho Início de agosto Acho que agosto Seis de agosto Quando eu fui pra Pedra Nobre Nós começamos lá em Pedra Nobre Eu tava com 20 anos de idade Na época Muito jovem E o pessoal lá Estranhou Porque era acostumado Com Com Valdomiro Pessoal mais idosa Foi logo depois Uns dois anos Depois que Suzequinha Goulart Mudou de lá Eu era muito jovem Então o pessoal Não confiava muito Eles preferiam ir pra Santa Juliana Consultar lá com Tunico Tinha um farmacêutico Na época Era o Tunico Mas eu falava Eu tenho que ter paciência Deus foi encaminhando as coisas Era uma população Muito carente A cidade era muito deficiente Não tinha praticamente nada Era tudo estrada de terra Pra aí Não tinha asfalto Não tinha nada Não tinha uma rede de esgoto Não tinha água encanada A energia Também depois O que foi a Semig Pra lá Era a usina De vez em quando ficava Quando estragava alguma coisa Na usina Você ficava até mesmo No escuro A base de vela ali Então foi assim Muito deficiente Não tinha praticamente nada Não tinha um banco Qualquer negociação Que você tinha que fazer Tinha que vir Primeiro em Araxá Depois que Que teve Um tempo depois Que fundaram O Bradesco Lá em Primeiro banco Lá de Perdiz Aí já facilitou um pouco Mas a princípio A gente tinha que ir Paraxá Fazer depósito Pegar talão de cheque Na época Assim Parecia de tudo Começou a parecer de tudo A gente começou Mas tinha muito problema De De anemia Problema intestinal Parecia muito escasa De coleirina Bevido Naquela época Não tinha água encanada Era água de cisterna Não tinha muito Não tinha muito cuidado De rego Tinha uns regos de água Cortava ali ao lado Da farmácia Então dava muito problema Intestinal Muito mesmo Quer dizer Quando eu vim para cá Estava em construção Do hospital Parece que não tinha Terminado o hospital Aí já tem outras coisas Que já foi criando Já melhorou muito Porque vamos dizer Posto de saúde E mesmo O hospital E muitas coisas A cidade cresceu Também Para melhor Para melhor Porque eu considero Aqui Uma roça Confortada Porque você tem Os recursos Você não tem As coisas Totais Para a saúde Aqui Mas você tem Você tem Aqui O primeiro passo Você tem Que é o hospital Você já tem O primeiro passo Já tem aqui A data Da construção Do hospital Eu não lembro Hoje Quando foi Mas foi Uma luta De sacrifício Porque Era uma época Muito difícil Problema de verba Então não conseguia Não conseguia verba Então foi Por intermédio De doação Por intermédio De doação Então eu sempre falo A gente foi Um lutador E consegui Graças A Deus E graças A amizade Que a gente teve Eu consegui Uma verba Na época Foi a maior verba Que eu consegui Foi do figurífico Do figurífico Dourado Então E foi O intermédio Depois de amizade Fui conseguindo Conseguia Um pouco Consegui Uma verba Com o corretor De Uberaba Que ajudou demais A Itaipava Era uma firma Que Ele tinha Aquela amizade Então a Itaipava De São Paulo É que ajudou Também Uma verba Muito grande Para o hospital De Pedernil Consegui Verba Em Santa Juliana E aqui Mesmo Que eu consegui Então foi Uma vitória Que a gente Conseguiu Graças a Deus Aí começou Reformar o posto Onde é a delegacia Esse posto Veio para a delegacia Hoje Onde é a delegacia Não é a delegacia É a casa que mora O sargento Aí funcionou ali Muito tempo Depois nós descemos Tinha que atravessar Que atravessar de canoa Uma menininha De uns 10 9 anos Que atravessava A gente na canoa Sabe Excelentes os médicos Passaram por aqui Mas bons Mas bons mesmo Todos muito bons Quando eu comecei Quando eu comecei a trabalhar Aqui Éramos apenas Dois médicos Para atender Todo o município Era eu E o doutor João Pontes Como éramos Apenas dois Concentramos Todos os atendimentos Médicos Na Santa Casa Onde realizávamos Os atendimentos Necessários A população 24 horas Por dia Na Santa Casa Fazíamos o atendimento Ambulatorial O atendimento De emergência E urgência Pequenos procedimentos Internações Partos Cesareanas E cirurgias Que não necessitasse De anestesia geral Com a ajuda De vários profissionais De várias áreas Como enfermagem Secretaria Auxiliar de limpeza E cozinha Conseguimos Fazer um serviço De qualidade A população Os exames laboratoriais Eram realizados Por o doutor Renato Borel Profissional farmacêutico Que foi fundamental Para uma boa saúde Aqui na cidade Pois nessa época Vários pacientes De municípios vizinhos Como Irai de Minas Perdiz Santa Juliana Procuravam o nosso serviço Pelo bom atendimento Que era realizado aqui E por ser um atendimento Totalmente gratuito Para todos Posso dizer Que pudemos realizar Aqui Uma medicina diferente Onde todos Tinham acesso A uma boa medicina Em uma cidade pequena Por profissionais Totalmente dedicados Música 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 Tinha o futebol aí, o Floresta, o Cris Gonçalves que mandava, o don do time. Aí ele escalava o time, tudo assim, vinha jogar com o dia de jogo, ele escalava o time. O Floresta disse, você não está aqui. Eu falei, eu não escalei não, se você não escalou ele, eu também não jogo. Aí eu queria ir atrás, escalava ele para poder jogar, porque eu mandava no time, viu? Então, na linha eu comandava, o gol que saia lá, quase tudo no meu pé. Um dos melhores jogadores que esteve aqui é meu irmão, a Darfur de Caneiro. Então, este era a defesa. Ele e o Realinho, a defesa aqui. Jogava aqui, saia fora para jogar, então chamava o Fabinho, o Vicente, o Zé Demeto, Tibinha, Neném Teodoro. Era muito ruim para jogar futebol, jogava de centroavante, mas tinha uma sorte maior do mundo. A bola batia no meu rosto, entrava, batia no meu joelho, entrava, batia na barriga, entrava. E eu não tinha preguiça de correr, eu era bom para correr, trombava, fazia gol, etc. E isso aí foi uma época de muita glória para o município de Pedrinho, foi o Floresta Esporte Clube. Vou te falar por quê. Aos domingos, aos feriados, dia santos, não tinha. Às vezes, até então, naquela época, não tinha nem televisão. E o futebol era a nossa diversão. Era falar que tinha um bom jogo, as moças, os rapazes, gritavam, vibravam. Era delicioso. O futebol de Pedrinho, o estádio de Pedrinho, o time de Pedrinho foi criado e construído o estádio em 1922. Não me esqueço nunca, porque foi meu tio que construiu e foi no ano que minha mãe nasceu. Então, quando Pedrinho passou a categoria de cidade, o Floresta Esporte Clube já tinha 40 anos de existência. 40 anos de existência. E a gente, já com 15 anos, quanto tempo já fazia que a gente divertia com o esporte daqui? A entrada era da rua oposta, era da rua Alcidina Ferreira, não da Manuel Severino. Teve antes um futebol bom, o Pedrinho tinha um futebol bacana mesmo. A gente vinha da lavoura, vinha do serviço, coisa assim, chegava correndo para ir para o campo treinar. Joguei no gol, não era bom não, eram os piores, mas tinha gente boa. Tinha muito futebol, muita gente boa no futebol aqui. Tem um Toeni, teve um Catapinha, um Tibinha, os filhos da Tia Demar e outros mais aí, um carioca. Estou dizendo esses que faleceram, foram pessoas boas de bola mesmo. Eu tenho impressão que naquela época, se tivesse um profissional por aqui, tinha saído várias pessoas, vários jogadores profissionais daqui. Eu tenho impressão que sairia. Eu sou tão feliz que não tenho que falar sobre isso. Eu fui atleta do Floresta e eu tinha um time de futebol. A minha mãe, a nossa casa era onde é a Academia da Edna. Eu morava ali e lá tinha o campo de futebol e eu já pulava o muro. A minha mãe lavava as camisas do Floresta e eu fiz um timinho pequeno de meninos. E eu tinha um entusiasmo danado com o timinho lá naquela meninada. Eu treinava essa meninada. Sempre a gente vê umas fotografias antigas e eu fico com tanta saudade. Para ser titular do Floresta, tinha de ser balde. Floresta ganhava de todos os times da região aqui. Vinha de Araxá, vinha de outros lugares. Quem conseguia parear com nós era só a Associação Atleta e Nova Ponte. Santo Júnior perdia, perdia e os perdia. Então quem vinha aqui, levava. Então o nosso time era bom. Nós jogávamos, por exemplo, teve um dia que nós ganhamos aqui do Araxá Esporte. Essa história é boa. O Araxá Esporte, eu falava que o Araxá Esporte era muito bom. Porque ele tinha batido no melhor time de Minas Gerais, que era o Atlético Mineiro. Depois ele joga lá contra o Atlético Mineiro, ganhou do Atlético Mineiro e depois veio aqui. E perdeu para nós, então o nosso time era bom. Tinha o Chita, que era mão de bola, o Antônio Ani, o Fabinho, o Foster é goleiro, o Chico dos Reis, o Alvim, tinha o Tibinha, tinha o Calunga, que é irmão do Jorge Bezerro. Tinha o Mané Preto, o Mané era o jogador muito bom. O Tonhão, o Tonhão também era um jogador bom. Dava a quesdíblia com o corpo, ia lá e voltava, o cara ficava aqui e a torcida aplaudia. Então a gente teve esses caras assim, famosos, sabe? Que era muito bom de bola. É, a gente jogou, eu joguei dos 12 aos 30. 12 anos eu já jogava na Rapa aí, junto com os mais velhos, o Socride, o Zé Tião, que era o mais antigo, o B. Aí depois foi subindo, subindo. Aí eu joguei até os 30 anos. O último jogo que eu joguei foi em Conceição das Alagoas. Da minha turma era o Tibinha, Fabinho, Toeni, Marão, Crioca, Alvim, Tonhão, o Deco, Irmão do Crioca, Martelo, Chiquinho do Reis, o Pazé Banico, o B, o Elmo, Ferreira. Tinha um time bom. Floresta teve um time bom. Na época era um dos melhores times aqui da região. Era aqui na Associação Nova Pontense. Eram os melhores. Tinha campeonato. Jogamos com muitos quadrangulares aqui no campo, com o Fabrício do Beraba, os outros times do Beraba, Associação Nova Ponte. Nós saímos daqui e fomos jogar lá em Cascairico, com o Rosirinho do Caminhão. Saímos daqui 3 horas da manhã. Ganhamos. Na época, nós tínhamos o Pedro, que era o presidente do time. Ele levava uma lata de galinha com arroz, os pratos. Porque era tudo muito difícil, né? O campo era estreitinho. Aí depois que o seu neném Rodrigo entrou de prefeito, ele tirou 7 metros da rua, dali na rua de cá, no fundo das hortas aqui. Tinha uma paineira ali, nós treinávamos no bairro da paineira. Ele era cercado tudo de adobro. E na época chovia muito. E não tinha nada para roçar ele. Quando tinha jogo, aí todo mundo roçava ele de inchada. Tirava a grama para fora para poder jogar. Porque a grama ficava alta, crescia muito. Ali na parte de baixo ali, ali nascia água. Quando nós era menino que jogava bola, a mãe de Omar, a Supriana, morava ali onde é que mora o Antônio Loter ali. A cisterna lá era rasinha, a água saía. Tinha que fazer um reguinho na boca da cisterna para a água correr. Chegava para banhar a água, pegava as cuias. Eu acredito muito que o pontapé inicial começou com o Aguinaldo do Correio. Tudo começou ali, para nós em Pedrinópolis. Eu falo que o Aguinaldo, ele foi o pai das escolinhas na região. Ele e o senhor Demir de Perdizes. O Floresta, o principal, eu não trabalhava diretamente como treinador com ele. Eu trabalhava como massagista. E o Floresta foi campeão em 2000. No ano de 2000, o Floresta foi campeão do Tubal Vilela, que para nós aqui é o campeonato mais importante que tinha na época, né? 2000. E foi vice-campeão em 2001. Então, foi uma sequência de bons resultados. Então, tem os meninos daqui, tem uma turma mais... Teve duas remessas, eu falo duas remessas de atletas que saíram, né? A primeira saiu com o Fábio, tinha o Luiz, irmão do Fábio. Tinha o Paulo Henrique e o Gabriel. Essa é a primeira turma que saiu onde eu não trabalhei com eles. A maioria deles foi com o Aguinaldo, no caso do Gabriel, do Paulo Henrique. Eu, assim, eu vou falar dos meninos com quem eu trabalhei mais. O Zé Vítor ainda tá, né, no profissional. O Iago tá começando uma carreira profissional também. Mas eu acho que tudo vai dar certo pra eles também. O Floresta, ela é um time, assim, uma equipe... Até no Hino fala, é uma equipe muito aguerrida. É uma equipe que não se entrega, ela luta até o fim. Quem vem pra disputar uma final com o Floresta, ela pode vir que não vai ser de graça, não. Vai ter que brigar pra ganhar. Então, uma história que eu tenho pra contar, de quando eu já trabalhava, que, na época, o Uberaba Esporte, na categoria juvenil, tinha sido campeão da cidade Uberaba, da Liga. E o professor Zezinho convidou a gente pra estar indo no Uberabão pra fazer um jogo contra eles. e, na época, nós sombemos e ganhamos lá dentro do Uberaba de 2 a 0. Então, pra nós, foi uma coisa diferente, porque eles tinham sido campeão, né, da Liga, e nós, numa cidade pequena, chegamos lá e ganhamos dentro do Uberaba de 2 a 0. Ah, foi diferente, né? Foi incrível a gente sair daqui, na cidade pequenininha, menino... Muita gente nem conhecia o Uberaba, chegar lá, jogar e ganhar dentro do Uberaba, do Uberaba Esporte, foi muito bom, foi gratificante. Era muito legal, muito legal mesmo. A torcida desfia, e as torciam com amor mesmo para o Floresta. E a torcida feminina levantava a sombrinha, batia a sombrinha na cabeça dos outros, se precisasse, pulava, gritava, né, enchia o campo. O Floresta tem o brilho do verde A bola tem o endereço da rede A bola tem o sombrinha na boca. A bola tem o brilho do verde Daete de a bola tem o brilho do verde E a torcida. A bola tem o brilho do verde A bola tem o brilho do verde Emップos da rede Música Depois veio a igreja, nós puxou, mas meu pai puxou pedra para essa capela há mais de 30 dias. E aí foi arrecadando o dinheiro que nós fazíamos nas casas, o povo dava os leilões, mas aí foi num ponto que o dinheiro não deu. Aí o Zezinho Adolfo é que terminou a capela. As terras eram do meu avô à escola, já que onde pertence o povoado era do Finásio. Povoado dos Inásio, nós éramos só três casas e foi chegando gente. Quando eu ficava debaixo da árvore, eu trazia guaraná, pinga eu não trazia, umas caixinhas de cerveja, uns bombons. Comecei de nada, de nada mesmo. Aí em 73 que eu vim para aqui, aí eu já pus um boteco mais sustido. Porque eu tinha um pouco do arroz, o óleo, açúcar, tinha para falar o mais necessário, eu tinha tudo. A vida aqui é ótima, para te falar a verdade, o lugar é tranquilo demais. As festas, toda a vida era aqui na porta da igreja. Não, a história mais forte aqui é a minha. Que a gente começou debaixo do pé de uma árvore, não tinha nada. Nada. E eu morava lá na Lagoinha e vinha os domingos, quando tinha um anis, tinha um futebol. Aí nós ficava, os menininhos tudo pequenininhos, ficava até as meia-noite. Aí nós pegava a carrocinha e nós começou desse jeito, debaixo do pé de uma árvore aqui. Primeiro nós achávamos só os cacos de panela, umas coisas quais pareciam a martelo, dos índios, né? E depois o Ari foi arar o chão e achou essa panela. O Ari Gaúcha que achou. Muita gente acha que até tinha coisa dentro dessa panela, mas eu acho que não. Muita gente fala que tinha coisa valiosa, mas eu acho que eles guardavam os ossos dos índios. A maioria do povo foi tudo lá. Foi pra ver e... Você já viu ela? Lá na cidade. É. Ela deu uma quebradinha, né? Deu. Deve ser não achado, na hora que ele achou, né? Foi no passar a grade, aí quebrou ela. Quanto às cavalhadas, eu até me lembro que ele já tinha coisa. Eu até posso dizer que eu fui um dos baluartes, porque a primeira quem fez foi eu. Trouxe de Nova Ponte um pessoal já com grande conhecimento, que chamava o senhor Amador. E ele veio com a equipe dele e formamos aqui a primeira cavalhada. Da segunda em diante, nós mesmos comportamos esse trabalho. Eu fazia mapa, mapa direcionado às corridas dos animais, desenhado nos papéis e passava pra cada componente que fazia a guia daqueles trechos. E quando falava em cavalhada, até as crianças sorriam. Era alegria pra todo mundo. Todo mundo queria participar. O município em si quase arrecadava um pouco. Mas por ser um município muito produtivo, onde gerava um ICMS, até razoável. Foi muito bom, enquanto produzia naquela época o arroz, o feijão, o milho, o café. Aqui produzia de tudo mesmo. Ao passo que apareceram tantos imigrantes aí e que produz muito pra nós aí hoje. Eu faço parte de uma geração de imigrantes que vieram do sul. Que vieram do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E que aqui vieram em Pedrinópolis buscar melhorar suas atividades, principalmente na agricultura. Então nós tivemos lá pelos anos idos de 1978, 79, a vinda dos primeiros pioneiros aqui lá do sul que vieram abrir áreas de cerrado para o cultivo aqui de soja, milho, arroz e outras culturas. Eu quero fazer uma justiça em dizer que os primeiros pioneiros, os pioneiros que vieram para cá foram o seu Carmelino Sequeleiro, o Arthur Luiz Albert, lá de Medianeira, ambos de Medianeira, veio o Wilson Dallanora e o Nadir Peruso, que também eram todos lá da região de Medianeira, Matelândia ali, do Paraná. Nós a gente morava em Medianeira, em Paraná, Matelândia. E de Matelândia a gente veio para cá. Por influência, porque o Sérgio, o Sadio e meu irmão já estavam aqui, né? Vieram ver terra, porque o meu pai tinha contato com o pessoal do Zabreu, aí de Uberaba, porque o meu pai cuidava da fazenda deles lá, que eles tinham fazenda aí em Medianeira. Meu pai cuidava de lá. E aí meus irmãos falavam muito em plantar lá, plantavam, plantavam pedaços pequenos. E aí a dona Ida falou para o meu pai assim, não, vocês precisam ir para Minas, para vocês verem o tanto de terra que tem para plantar lá, que ninguém planta, ninguém sabe plantar. Aí ela trouxe meu pai, meu pai veio com ela, meu pai ficou aqui, ficou encantado, né? E aí voltou e falou para os meus irmãos, não, vocês precisam plantar, porque vocês querem plantar, vocês têm que ir para lá, porque lá sim tem terra para plantar. Muita terra, plana, boa, fácil de plantar. E quando eu cheguei aqui eu assustei um pouco, né? Porque assim, era uma cidadezinha bem precária na época, né? Era assim bem, melhorou muito de lá para cá. Então assim, tinha muito pouco recurso, né? Então a gente, mas a gente veio para trabalhar. Gostava muito de acolher as pessoas e já tinham vindo outros paranaenses, falavam os gaúchos, né? Os imigrantes, os que vieram do sul, os do Rio Grande do Sul, os gaúchos, né? Desenvolveram muito aqui, eles trouxeram novos costumes na cultura de lavoura, na cultura alimentícia, com pratos típicos de lá. Então nós aprendemos muito com o pessoal do sul. Então esse povo veio para cá para plantar soja, tá? E começou a mudar aquele ciclo anterior que existia aqui da economia, que a gente tem notícias, que eram as culturas de subsistência. Que era a mandioca, o milho, o arroz, o feijão, a exploração do carvão, vegetal, o garimpo, né? E também a exploração de atividades na pecuária de leite, produzindo os doces, produzindo o queijo, né? A avicultura de subsistência e se unicultura de subsistência também, né? Então naquela época estava explodindo no Brasil a produção de soja no cerrado. O cerrado se transformou a nova fronteira agrícola para a soja no Brasil. O João até queria ir para o Mato Grosso. Tinha até ido olhar a terra, tinha olhado casa lá e tudo, em Alta Floresta, onde ele tem os parentes dele. E aí eu resisti um pouco de ir para a Alta Floresta por causa dos estudos dos meninos, né? Porque os meninos tinham 7, 8 anos e estavam estudando. E lá naquela época não tinha nada, né? Hoje tem faculdade, tem tudo, mas na época não tinha nada. E eram mil e tantos quilômetros de estrada de terra que tinha que se fazer, né? Então eu falei, não, é muito mais difícil lá. Aí quando a gente veio para cá, eu falei, não, aqui eu venho de boa. Porque aqui é perto, é perto de cidades maiores, né? Depois se eles quiserem estudar, tem lugar. Então eu falei para cá, eu não tenho problema não. Aí a gente veio. Então eu senti que era uma comunidade tranquila, pacata, um povo ordeiro, beleza. A gente se entrosou com todos, toda a comunidade. E foi começando a verificar que tinha os potenciais para serem explorados, principalmente na nossa área, né? Na área agrícola e também na pecuária, né? Falavam, falavam que era uma cidadezinha pequena, pequena, né? Um lugarzinho pequeno, que nem era considerada muito uma cidade, né? Mas disseram que o povo, diziam que o povo era muito bom, que era muito tranquilo, que era um lugar bom para ganhar dinheiro, né? Porque ninguém quase plantava, eram poucas pessoas, eram duas, dois ou três agricultores até então que plantavam. Então que era um lugar de futuro, né? E realmente foi, né? Pedro Inópolis tem uma história de festa. É uma história. Pedro Inópolis foi um povo festeiro. Desde as folhas de reis, que aqui eram grandes, era um movimentão, a festa de São Sebastião, as festas religiosas todas eram grandes aqui. Então começou a festa do peão. Foi uma festa, primeiro, com o idealizador, o Antônio Gurdim, com o Ivo de Santa Juliana. Foi uma festa boa, porque deu início a grandes festas. Nas festas de peão, eu não me lembro das quais que foi na minha gestão, se foi a oitava, nona, décima. Mas eu só sei que na época eu tive a oportunidade de trazer aqui para cantar para o povo de Pedro Inópolis artistas bastante renomados, que ainda estão em sucesso até hoje. E nós, não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer alguém, mas trouxemos muito, 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 muito. Quem é o Pá Valoro que analisa por ali, pessoal? Vamos lá dar recadinho rapidinho aí, pessoal. Meus amigos, mais uma vez, em nome do Zé Rico, em nome da Banda Estrada da Vida, os nossos respeitos pela presença das famílias e da juventude, um zumbem forte para todos vocês. E sem motivo muito orgulho para nós, Pedro Inópolis, para o primeiro lugar da região que fez festa do piano, foi em nós. Demorou muitos anos vir festa do piano para Santa Juliana, para a Pernice, para os vizinhos. Mas não foi fácil, não. Tinha o senhor Ivo Rocha, ele gostava de fazer cavalhada assim, levava os cavalos para ver as pessoas pular. E aí idealizamos de fazer a peça chamada Peça do Pião e cercar lá, o campo de futebol era cercado com as cordas. A peça do Pião I montava só em cavalo. Então, viram os cavalos, viram os cavaleiros de outras regiões, tinha os cavaleiros aqui de Pernice. Naquela época tinha muito pião aqui, tinha os piões vão. A peça do Pernice não é de pedaço, a peça do Pernice não é de pedaço do Pernice. A peça do Pernice, a peça do Pernice, a peça do Pernice, a peça do Pernice, a peça do Pernice. Se um dia eu chorar, ninguém vai saber por quê É teu confiança, é teu jeito de querer Não, 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 uma flecha não bastou pra calar a sua voz São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós Quando a gente vinha, a gente ficava contando os dias que ia começar a festa, porque a gente não saía de ano em ano que a gente vinha aqui na cidade. A hora que falava que tinha uma festa, que tinha um ano aqui na cidade. Ali pra nós era uma grande alegria de a gente pensar que ia sair de casa. Aí eu vestia os vestidinhos velhos e vinha pra cidade. Dez horas que a gente vinha pra assistir a primeira missa naquela igreja. Aí a hora que vinha as novenas, era com esses lampiões de queroseno. Vinha iluminando assim e tal, que a gente vinha. Aí era um coreto que tinha, os leilões ali no coreto. Aqui pra nós era uma festa e tanta. Aquilo era bom demais. Embora com tanto rego d'água que tinha nas ruas, a gente topeçava nos regos, caía. Aquilo era um trem bom demais, sabe? Aí armava a barraca na porta da igreja, dançava também. Aí o pau quebrava. Aqui vinha carro de boi, igual a Nossa Maria antigamente. Vinha assistir festa aqui, vinha carro de boi aqui, do Berardo Pontalho. O padre vinha de a cavalo. O padre lá de São Juliano. Eu pegava o cavalo, sortava o cavalo, pegava, riava pra ele levar. Eu ia a moleque. Depois o padre arranjou uma lambreta. Vinha de lambreta, padre lázinho mesmo. Lá tinha o coreto, era o lugar de fazer os leilões. As pessoas levaram os leilões. Tinha uma mureta lá assim. Uma delaide ficava lá dentro. Aquilo lá. E as pessoas levavam as prendas. E punham lá ao redor. Então, o povo ficava tudo lá de fora. O chão lá ao redor desse coreto. Tinha uma sanfona, um notão tocando sanfona. É o Rias Mendes. Tocava sanfona, outra hora do seu clínio. Dizia Páscoa. Porque o padrasto tocando uns tacos. Era o componer do bolo. Piriá, tocando violão. Era um povo alegre. Então, o Delaide gritava os leilões. Angariava o dinheiro pra manutenção daquela capela. Porque na época não era igreja, não era uma capela que eles falavam. Mas foi muito interessante, muito bom. E nós éramos jovens. Eram correr de atrás, rematar algumas coisas. Olha, em 1969, eu levantei a festa de Pedro de São Sebastião. Ela tinha sido enterrada há seis anos, a festa. E depois disso, a Tidereza Soares e o Rias foram lá na chácara onde eu morava. E falaram, hein, vamos levantar a festa de São Sebastião? Eu falei, ah, vamos, né? Aí nós começamos a festa, levantar os preparativos da festa. Então, a gente fazia doce, fazia muita quitanda, muita comida pros músicos. Eu arranjava cama pros músicos, dormia, porque não tinha lugar de dormir, né? E dessa data pra frente, eu só veia a banda de músicos, mas eu não recordo o nome da banda. Eu era de Araxá, a banda de músicos. Dessa data pra cá, a festa brilhantou, né? Ficou muito brilhantada a festa que nós conseguimos até hoje, né? Os músicos, a gente tinha que dar todos a preparo de dormir, a comida. Porque hoje eles já vêm, fazem o show e vão embora, né? Antigamente não era assim, né? Aí pegava as camas de casa em casa, saía pedindo as camas, as mesas, igual ela tá falando, as cadeiras. Porque era só aquele coreto ali, né? Não tinha barraco igual tem hoje. Ela tinha acabado mesmo a festa, sabe? Gostaria de lembrar que Pedrinho Nópolis foi o primeiro lugar onde trabalhei como paroco. Portanto, a minha primeira parota. Eu faço muita questão de dizer isso. Pedrinho Nópolis foi a minha primeira parota. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Irmã Teresinha Lira, grande referência pra todos nós. Quando eu cheguei em Pedrinho Nópolis, em janeiro de 1984, tanto a parte pastoral quanto a parte administrativa da paróquia estavam sob os seus cuidados, sob a sua responsabilidade. Portanto, foi ela que, em nome de Dom Benedito Arcebismo na época, me acolheu na paróquia, apresentando-me às lideranças da comunidade, inserindo-me na caminhada pastoral com seus projetos, com seus sonhos, com seus desafios. A festa em louvor a São Sebastião, padroeiro da paróquia, constituía, posso dizer com muita tranquilidade, o grande evento do ano. Não só para a igreja, mas também para toda a cidade e para o município. Por isso, essa festa era guardada com uma grande expectativa. E essa festa, além de ser vivenciada naturalmente, como um momento de fé, era também espaço de confraternização, de solidariedade, de alegria. O empenho dos festeiros e das festeiras, a participação efetiva da comunidade, era, como eu posso dizer, uma espécie de sopro, bem-fazejo, que chegava para nos fortalecer na união, para nos fortalecer no compromisso, para nos revigorar na missão de cristãos e cristãs, enfim, renovar nossas esperanças. Por isso, o grande significado dessa festa em nossas vidas. Vamos lá. Até que teve umas festas bem animadas, mas uma festa que foi animada foi uma festa que a Antaloteia fez, que festa boa, é a festa da Saada Aparecida, que festa boa. Eles enfeijaram as ruas de alco, de bambu, para chegar na Saada Aparecida do Norte. E durante todo o meu período de permanência, que foi de janeiro de 1984 a julho de 1986, eu residi na antiga Casa Paroquial, ao lado do atual Samambaia desse. Olha, tem algumas coisas que a gente esquece. A Samambaia, para quem já frequentou há muitos anos, era um ambiente familiar, na verdade, porque era uma família que tomava conta do boate. Todos os irmãos, a mãe, todos lá faziam parte da Samambaia. E Samambaia, na frente da antiga, principalmente, Samambaia, do lado de cima, tinha lá os vasos de Samambaia, que elas desciam enormes, lindas. E dentro lá da Samambaia também. Tinha as mesas, né, do lado onde o pessoal sentava, os casais, os namorados, parece que até já tinham até o local certo, que lá a gente costumava observar. Todo final de semana, já um casalzinho já chegava, já sentava justamente naquela mesa. Parece que até estava reservada para o casal sentar naquele local. E era um ambiente muito familiar, um ambiente muito, muito simples, muito bom mesmo. É uma coisa que marcou mesmo. Samambaia é minha vida, foi minha vida e a minha vida. Olha um fato interessante. Nessa época, tanto aqui em Pedrinópolis, quanto a região, era muito carente de músicas. E tinha o disco de vinil, né? A que talvez a maioria conhece, outros não. Mas o disco de vinil era um bulação grande, o qual passavam as músicas, né? E a fita cassete. Mas como disso foi muito caro, era muito caro na época, praticamente era 30% de um salário mínimo capaz, o valor de um LP. Então, o que restava para mim, que gostava de atualizar sempre, é pegar meu radinho de pilha, subir aqui para o morro. Ali no morro, ali pegava as FM, principalmente o patrocínio. Ficar com o rádio segurando aqui, para ter a recepção melhor. Colocar a fita. Ia guardar o locutor a colocar as músicas que eu estava guardando para gravar. Isso assim, quando eu falava no meio, né? Que a gente tinha que parar, esperar a música passar novamente, para depois gravar. Mas aquilo ali, para mim, não era trabalho, não. Aquilo ali, para mim, eu chegava cedo, saia 8 horas da noite, que é mar do sol. Mas para mim era felicidade enorme, estar gravando aquelas músicas, para depois fazer a seleção em outra fita, levar para a Samambaia, colocar, tocar no tape, e ver a satisfação das pessoas que estavam lá, ouvindo aquela música e dançando, aquela seleção da qual eu fiquei o dia todo esperando para gravar. Bom, e falando nos anos que se passaram, né? Anos 80, 90. Naquela época, era tão bom que não tinha necessidade nem de seguranças, né? A Samambaia promovia os bairros, fazia lá e não tinha segurança, não tinha briga também, dificilmente alguma coisinha, mas era a maior tranquilidade, era só alegria, muito diferente, né? O pessoal saía mesmo, era só para divertir, era só para dançar, só para encontrar os amigos. Para mim, eu aprendi lá, a maior parte dos anos que eu trabalhei como DJ, foi na Samambaia, e isso aí eu tenho muito que agradecer, principalmente ao Teola, ao Jones, toda a família, toda a família catulina, né? Que me acolheram lá, e deixaram eu realizar o sonho, que era ser DJ. Então, isso aí, para mim, é uma gratidão eterna. A Cachoeirinha, eu acho que a minha geração aí, uma geração depois, foi, acho que as últimas gerações que aproveitaram da Cachoeirinha mesmo em si, né? Nós íamos, e nas primeiras vezes que eu ia lá, eu às vezes até omitia para minha mãe, né, que ia e tal. Aí eu ia com os amigos, e a gente aproveitava para levar estilingues, para a gente, às vezes, matar um passarinho, essas coisas. Outras vezes, a gente levava, algum amigo mais velho levava um facão, a gente cortava aquelas piteiras, e tentava fazer o ancoramento lá do cobre, para aumentar o volume da água. Então, nós divertimos muito ali, era uma infância maravilhosa. A gente fazia aquelas brincadeiras de, que a gente denominava morte, né, que era que um encostar no outro e corria, a gente contornava a cachoeira assim, subia lá em cima, ia pular lá embaixo. Então, aquilo era muito bom, era muito divertido. Eu me lembro quando as pessoas mais velhas, às vezes o Hernani, nos carnavais, levavam barracas para lá, e as pessoas no curso do dia, principalmente carnaval, nesse momento de feriados prolongados, punham som, assavam carne. Era uma vida bem pacata, assim, mas muito tranquila, de muita amizade. A gente tinha um contato direto com a natureza, aquilo era maravilhoso, porque eu acredito que as gerações mais novas não tiveram oportunidade de aproveitar, né, como nós aproveitamos. Não só a cachoeirinha, mas a gente ia pescar muito na cachoeira da Dona Hilda, naquele ribeirão ali, pescando no Ambari. Tinha um soldado aqui, o soldado Campos, e ele pegava, convidava a gente, era eu, os meninos que estudavam comigo, meu irmão, Marcelo, né, o Alan, o meu compadre, o Richard, o João Pontes. A gente ia para pescar lá na cachoeirinha da Dona Hilda, e ele fazia para nós, enquestoava os anzóis, né, e a gente nunca tinha visto mais de um anzol na vara, ele colocava e a gente ia, e pegava a Lambari demais, né, aproveitava dessas, das cachoeiras, daquelas belezas lá que tinha. Como dizemos, nós vivemos muito ali, foi tempo de muita alegria, de muita diversão mesmo. Oh, Pai, Oh, Pai, Oh, Pai nosso que estás no céu, Oh, Pai, santificado seja o vosso nome. Amém. Todos anjos, todos os anjos, Louvem a Deus para sempre, amém. Louvem a Deus para sempre, amém. Deus é o Santíssimo Sacramento. Amém. A igreja foi demolida na minha gestão como prefeito, e na ocasião, Meire e Luciano, desmanchando aquela igreja que estava prestes a cair, com rachaduras enormes, testada por tantos, vários engenheiros, que o risco era de cair mesmo, e nós desmanchamos a igreja. Eu perdi algumas amizades, porque não queria perder aquela igreja que a gente tinha. Depois, foi reconstituídas os pensamentos, certas pessoas até voltou a dar parabéns para a gente, porque hoje nós temos uma igreja bonita, e foi em função, uma das coisas que a CEMIG e a Represa pôde beneficiar a Pedrinópolis, porque aquele projeto da igreja matriz de Pedrinópolis, e na construção da igreja, a CEMIG nos auxiliou com muito, com muito. Quando, no ato da demolição da igreja, o alicerce da frente da igreja portava-se, eu imagino, não tenho certeza, mas quase um metro e meio de altura, porque aquela escada de três lados, que subia, chegava na porta da igreja, era dessa altura, era uma escada de muitos degraus. Não existia um nada que falava cimento, era pedra e barro os alicerces da igreja, de canto a canto, pedra e barro. Agora, veja bem, ela foi construída em 1929. Imagina se estivesse lá até hoje, com 90 anos, com 90 anos, já tinha caído. Foi através do Antônio Eustáquio, e do Padre Duís, mas principalmente do Antônio Eustáquio, que construiu essa igreja, essa matriz que temos aqui, que é maravilhosa, e que dá até para, muita gente vem aqui até para fotografar. E os prefeitos que nos antecederam, estão dizendo, da minha época, do Fausto, do Tungundin, que também me antecederam, foram prefeitos antes do que eu. Mas os demais, que nos antecederam, foi o senhor José Joaquim Alves, não tão idoso, mas já bem mais velho, José Severino Carneiro, idoso, Isoldino Rodrigues da Costa, o tio Isoldino, velho, Rivalino Rodrigues Rezende, velho, depois veio o Rubens também, que bem mais velho que a gente. Então nós fomos uma nova geração, que até hoje é enquadrão também nos velhos. Comecei a pescar em Deus de Menino aqui, e tem feito umas pescadas boas, nós temos pegado uns peixes bons, uns dourados bons, inclusive com o prefeito, o ex-prefeito, sempre nós íamos pescar, e pegávamos uns peixes bem bons. Nós fizemos umas pescadas muito boas aqui. O maior peixe que nós pegamos aqui, foi de 12,8 kg dourados, mas já fizemos pescadas de pegar quantos? Uns 4, 5 dourados, não é? Saí e pegar quase que num dia só. A turma aqui está meio desanimada agora, com essa represa aqui, sai aí, né? Da povo peixe. Não, no tempo que meu pai era vivo, peixe aí de 18, 20 kg, ele pegava quase toda semana, o rajadinho, era o dourado. Hoje dá mais, é os peixes mais pequenos. E aí, quando veio a represa, em 87, eles começaram a negociação das coisas aqui. Em 89, começou o mandato do Antônio Astaque, e aquele homem brigou pela Ponte Branca, ele lutou. Muito delicado essa proposta de assunto. Até vou te dizer por quê. Não vejo nada de grande qualidade que a represa promoveu para o município e para o povo de Pedrinópolis. Se promoveu, foi para a própria SEMIG, que para Pedrinópolis é o seguinte, pessoas que viviam lá, criavam a sua família, tirando leite, engordando porco, tratando de galinha, não passava falta de nada. Recebeu o dinheiro, não soube, não sabia trabalhar com dinheiro, sabia trabalhar com ferramenta e animais. Perderam tudo o que tinha. Receberam, mas dispuseram na mesma hora e ficaram sem nada. E isso foi uma tristeza. Aquele que tinha, vivia bem, passou a viver mal. E por outro lado, retirou totalmente o movimento de Pedrinópolis, porque acabou a ponte, acabou as travessias, para Monte Carmelo, irá ir de Minas, etc. Para tantos lugares. Transporte que vivia aqui, o pessoal passava na cidade, deixou de passar. Aí, passava só pelo asfalto, só pelo asfalto. Só via a placa de Pedrinópolis, mas não via o movimento. Perdiz decolou, Santa Juliana não se fala. Por quê? O asfalto beneficiou plenamente, plenamente. Em todas as circunstâncias. Pedrinópolis, infelizmente, ficou um pouco escondido. Ficou um pouco escondido. Para não dizer totalmente escondido. Isso foi uma pena. Mas, para o outro lado, deixa o bom saldo de vivermos com qualidade em Pedrinópolis, porque Pedrinópolis é a cidade de se morar. É a cidade do povo amigo. E a respeito da Ponte Branca, eu, se fosse para mim falar, eu falaria um dia, uma semana, um mês e a vida inteira. Porque eu sofri demais. Porque no meu caso, de quando o prefeito, antecipando o fechamento da barragem, a gente fazia reuniões nos municípios para toda a banda, achar patrocínio, Ibiá, Nova Ponte, Iraí, todo mundo correndo atrás de algum benefício que o fechamento da represa podia promover para esta cidade. Todas, eu posso dizer, todas, menos Pedrinópolis, as outras foram beneficiadas. Pedrinópolis não foi tanto. E isso aí entristece, entristece e muito, e muito, e muito. Mas, cheguei a compor música, gravar música, falando da represa, não, eu até me sinto triste com isso, se eu quiser saber. Dói dentro do peito da comunidade, saber de uma conquista prece a acabar, o rio quebrou o sol que passa por ela, está transbordando e chorando também, porque estão morrendo suas esperanças, na realidade, a culpa é de alguém. Olha, acho que foi injusto. Nós trabalhamos muito aí, os prefeitos, as lideranças municipais, foi baixa assinada, coisa assim, para que construísse essa ponte. Não foi possível. Mas trouxe, sim, muito prejuízo. Porque um dos promotores da revolução, da prosperidade, da progresso, é as estradas, para a passagem, escoamento de produção e trazer também mercadoria para os lugares. Ela prejudicou o Pedro Novo, sim. Ela atrapalhou um pouco da prosperidade aqui do município. Então, atrapalhou, sim. Eu acho que não foi bom, foi negativa, aí no caso, a inundação da ponte. Ela faz muita falta. Porque hoje nós temos uma balsa, que vocês sabem, que sempre dá problema, a balsa é muito complicada, a marinha é muito complicada. Ela, uma época funciona, a outra época tem que ficar parada. Então, uma balsa não é uma ponte. Ela resolve alguma coisa, sim, ajuda muito, ajuda, mas não dá para passar um caminhão de altas cargas, mas é para pessoas e carros pequenos. Então, a ponte prejudicou muito, a falta da ponte atrapalhou muito o nosso município. Foi muito ruim. Essa represa fechou as portas. E eu assisti o governador de Minas, Sr. Leriano Chaves, subiu no palanque, lá no campo de bola, falou, a primeira coisa que nós vamos fazer, a ponte branca. Pegou 5 mil assinaturas do povo que passa aí. 5 mil! Difícil demais. Acabou. Para te falar, nesse ponto da ponte aí, acabou com o nosso lugar. que nós vamos fazer, e aqui nós vamos fazer, Amém. 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 Em Pedrinho andópolis. Sempre volta. Sempre tem um carinho especial pela cidade. Acho que é mais... Essa é uma característica do povo daqui que dificilmente a gente vê em outros lugares. Quem conhece Pedrinho andópolis e viveu e vive aqui como eu vivi e vivo, sabe do que eu estou falando. Acho que Pedrinho andópolis cresceu. Cidades vizinhas Às vezes podem ter crescido mais Mas assim A Pedrinópolis não perdeu aquela essência De cidade interiorana Mesmo De ter uma receptividade Cidade amiga Acho que O futuro, a região está desenvolvendo muito Pedrinópolis deve acompanhar Isso aí, vai acompanhar Não tem outro meio E acho que Nós precisamos também crescer Para dar oportunidade de emprego Para que os filhos da cidade não tenham Que sair para procurar oportunidade Agora com esse desenvolvimento A nossa região está Talvez seja uma das regiões que mais cresce Em Minas Gerais Hoje Para a gente assegurar Que essas gerações que estão aí chegando Já na hora De ter um emprego, de trabalhar Tenham condição de De permanecer aqui Essa é a expectativa É o sonho E eu tenho certeza Que isso vai acontecer Não pretendo ser famoso Não quero ser milionário Moro longe da cidade Num lanchinho solitário Não sou patrão de ninguém Também não sou operário O sertão O sertão ainda de tudo Não dependo de salário No meu rancho de barote Eu só tenho necessário Eu não tenho anel de ouro Nem relógio O calendário A floresta é meu jardim A lagoa é meu aquário A florada do IP Marca o meu aniversário No cantinho do meu rancho No cantinho do meu rancho Me serve de santuário Onde eu faço Onde eu faço as minhas preços E é o bom Jesus do Calvário Toda noite eu és um terço Na intenção de um missionário As dez cordas da viola São conta do meu rosário Assim vou levando a vida Vou cumprindo o meu padário Canto moda sertaneja Só no tema imaginário Eu faço verso de amor Sem pegar no dicionário Muita gente assim me chama De caboclo centenário De caboclo centenário Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.